Vereadores, vereadoras, um pequeno comentário que eu queria fazer aqui é dizer que o artesão teve sua origem ligada à história da humanidade. Os primeiros objetos artesanais datam do período neolítico, cerca de 6 mil anos antes de Cristo. E Caxias do Sul, ela se identifica no artesanato com o tramar das redes do crochê e tricô do macramê. Eu até já tinha falado do crochê, inclusive fui um pouco criticada nas redes sociais, que os vereadores não têm projetos melhores para apresentar. Não, a gente tem, mas o crochê e o artesão é importante. Para quem olha no entorno, eu tive esse mês e vários vereadores, eu sei que estiveram, inclusive, na CEMEX, onde as mães, o Clube de Mães Caxias do Sul, a associação, as mães colocaram aí todos os seus trabalhos. Dizer esse projeto é valorizar, então, as habilidades e também nós temos alguns clubes de mães que eles confeccionam todo o enxovalzinho do bebê e levam até os hospitais, tanto o Hospital Pompeia como o Hospital Geral, para que seja doado para as crianças carentes. Então, além de fazer o bem para os outros, elas fazem o bem para elas mesmas, porque isso é saúde. A pessoa, eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta muito de fazer crochê e só posso fazer isso nas minhas férias, mas faço crochê nas minhas férias. Então, dizer que as pessoas que fazem o crochê, que fazem o macramê, que fazem o tricô, fazem bem para si e bem para os outros. E eu acredito que isso é de grande importância para o ser humano e também para Caxias do Sul. Então, eu solicito e peço aos vereadores que aprovem esse projeto por gentileza. Muito obrigada.